E aí galera, beleza? Olha o que eu acabei de achar ali, ó Não deixa linha de carretilha, murinete, sundar jogado na beira da lagoa Olha o que pode acontecer, vem cá Olha o que você vê Não deixa linha na beira da lagoa não, viu? Toda linha que vocês veem, vocês recolhem Olha o que convarde, olha Olha lá o que acontece com a linha que vocês jogam na beira da lagoa, ó Olha, olha E é uma isca, galera, que está agarrada nela, olha Vai saber de que hora que está agarrada no patinho aqui, né? Olha aqui galera, olha que dó Olha aqui galera Uma isca artificial agarrada no patinho Tá machucado? Não Ó, só usar ele aí Mostra ele aí pra turma aí Caramba, velho Enrolou demais, tá agarrada Olha aí galera Segura as asas dela Olha aí galera, pronto Olha aqui, que lindo Ó, soltei pra natureza Pega aí Ó Olha aí galera, o que está agarrado nela? Olha aqui Olha aqui Olha Tá vendo galera? Compartilha o vídeo aí, ó Se deixar a isca artificial agarrada na beira do capim Faz de tudo pra tirar Linha principalmente Não deixa não, pode acontecer isso aí Olha lá, tadinha Felicidade dela Dá um zoom nela Olha lá Olha lá, você vê, olha lá Então é isso aí galera Se inscreve no canal e compartilha o vídeo Pra seus amigos pescadores Recolha a linha na beira da lagoa